O motociclista completamente sem roupa circulou por várias ruas de Pará de Minas. De acordo com a guarda municipal, ele também passou pelos distritos de Antunes e Torneiros. Este outro vídeo mostra o momento em que a PM consegue abordar o homem de 40 anos. Ele estava em surto psicótico, foi atendido pelo SAMU e levado para a UPA. Ele não deu, ele não falou nada com a polícia, ele já entregou, se entregou. Ele já se entregou, pode, né, porque tudo agora virou surto. Mas, pelo que eu vejo aí, ele estava na moto, até tranquilo, sem capacete, sem roupa, sem nada. Só faltava estar de capacete, né, velho? Pelado de capacete. Por que você está mandando para ele estar sem capacete?